O Carinhoso, acho que é a música mais querida do Brasil, mais conhecida, a música brasileira, mais conhecida dentro do Brasil. Não, você não gosta? Gosto, eu amo o Carinhoso, pra mim é... Eu acho que é uma música muito séria, eu sei que o Pixinguinha deixou na gaveta essa música. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL